Uma tarde qualquer, um desejo brotou em nossos corações. Quem sabe, vermos um lindo pôr do sol, com nossos corpos entrelaçados. Em uma linda cachoeira, de uma simples conversa, uma decisão rápida, algo pouco provável. Pode marcar amor, e então eu sonho. Essa frase soou como uma deliciosa melodia aos meus ouvidos. Logo já estávamos decididos que teríamos esta experiência de amor. O dia chegou, ansiedade, vontade, desejo. Tudo muito latente, algo recíproco que pulsava em mim, em nós dois, no nosso coração. Ah, entrei no carro, estava eu ainda desacreditado que teríamos esse tempo para nós dois. Você todinha minha, por todo o tempo que nós dois quiséssemos. É, não parecia ser algo real. De períodos cronometrados, encontros com hora marcada, telefone tocando, preocupações do trabalho e tantas outras coisas. Coisas, coisas essas que nunca conseguiram nos tirar o brilho do momento. Mas tínhamos a certeza que naquele dia, tudo seria diferente. No caminho, muitas coisas na cabeça e pouca coragem para executá-las. Um conflito interno que poucas vezes tive na vida. O que ela vai pensar? Ah, que vontade de senti-la. Ah, meu amor, nem te conto quantas coisas, picantes, gostosas, passaram na minha mente. No caminho, ah, havíamos percorrido metade do trajeto. Um beijo selou aquele momento. Ah, como amo esses beijos. Me transporto. É um momento que busco eternizar sempre. Não, não conseguimos ir na tão sonhada cachoeira. Mas isso não tirou o brilho do nosso passeio. Cada momento foi único. E acho que nunca, sabe, tomei um vinho com sabor tão gostoso que senti naquela, naquele passeio, sabor de desejo. Cumplicidade, amizade, amor. Sabor de respeito. Mas fiquei pensando, precisamos ir em uma cachoeira. Como seria bom estar com você fazendo juras de amor. Sem ter a preocupação se um dia vão realizar ou se concretizar realmente. Beijar, deixando a água cair sobre seu corpo gostoso. Sentir somente a sua respiração, teu cheiro, teu gosto. Sem ter a preocupação com qualquer outra coisa no mundo lá fora. Apenas vivermos no nosso mundinho particular. Que bom seria poder tocar. E se, sabe, que você sentisse eu dentro de você, assim, no meio dessa água gostosa. Ah, meu amor, que nos tornaria quentes como um vulcão de emoção que estaríamos vivenciando naquele momento. Meu sonho, minha fantasia. Te amar numa cachoeira sem ter pressa de acabar e sem ter a preocupação de tudo não passar de um sonho. Ou que um dia tudo isso possa virar saudades. Mas sonhar é bom. Nos abre um mundo de possibilidades que, por sinal... Ah, por sermos tão racionais, muitas vezes não nos permitimos. Quem diria que, de um simples encontro, hoje, estaria eu fazendo tantos planos. Sonhando. Te querendo. Pode ser que alguns desses meus planos não se concretizem. Pode, mas confesso que amo sonhar. Amo fazer planos a médio e longo prazo pra nós dois. Isso me faz me sentir vivo. Me motiva em meio ao caos que é a rotina da vida. Meu amor, minha doce princesa, minha doce donzela. Obrigado por mergulhar profundamente comigo nesse meu sonho de amor. Porque se fosse somente molhando os pés, não teríamos a oportunidade de ter tantas experiências maravilhosas na vida. Se a gente não se dera a chance de viver esses sonhos de amor. De correr atrás de tudo que nos faz viver, amar, sorrir, buscar e sonhar. Nada disso valeria a pena. Pois, de que me valeria a vida? De que me valeria todo o tesouro do mundo? Todas as preciosidades do mundo? Todas as fortunas? Se não tiver o seu amor, Nada valeria. Você é minha saudade diária. Te quero e fico registro de mais um momento que precisamos viver. O momento de nossos sonhos de amor. Me chame, pelo nome intenso, Visceral arrebatador, tanto faz. Desejo, o amor que brota em nossos corações. Minha doce princesa e donzela minha. Ah, esse dia, um dia, Há de chegar. E nós dois, Vamos viver A verdadeira intensidade Desse mais puro sonho de amor. Beijo na boca, meu amor. Amo você Mais do que tudo na vida. E é claro, Um beijo gostoso e apaixonado Do seu mineirinho Que te deseja Muito Te deseja De todas as formas E maneiras possíveis Nesse meu sonho Poético de amor Te amo, minha doce princesa Minha coelhinha Quero você Te amo, minha doce princesa Tchau 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 Obrigado.